O governo britânico se uniu nesta sexta-feira ao diretor executivo da farmacêutica AstraZeneca para pedir mais estudos sobre a vacina contra a covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Em comunicado, o Ministério da Saúde anunciou que pediu ao regulador sanitário a avaliação do imunizante para determinar se atende às normas de segurança. O texto ainda acrescenta que, se for aprovada, seria uma etapa importante rumo à produção de uma vacina o mais rápido possível. Os desenvolvedores anunciaram na última segunda-feira que, de acordo com os testes clínicos realizados no Reino Unido e no Brasil, a vacina apresentava uma eficácia média de 70%. Os dados, porém, procedem de dois grupos diferentes. Um menor, que recebeu primeiro meia-dose e depois uma dose completa, que resultou em uma eficácia de 90%, e outro muito maior, que recebeu duas doses completas e eficácia de 62%. Um cientista da Universidade de Oxford explicou que a diferença poderia ser explicada por uma preparação do sistema imunológico com a primeira dose menor. Mas os cientistas admitiram que a quantidade menor administrada inicialmente ao primeiro grupo foi resultado de um erro na dose, que acabou sendo aproveitado depois.